Música Quem vai para direito tem sempre a intenção de causar mudança no mundo dos outros. A Universidade Europeia não tem fronteiras. Formamos profissionais para vencer em qualquer parte do mundo. Música Valorizamos a proximidade com quem nos escolhe. Parabéns! Uma das grandes vantagens da Universidade Europeia é que as turmas são bastante pequenas, o que permite aos professores atender às especificidades dos alunos, que é uma coisa que em direito nas outras universidades é impensável. Os professores, todos eles, ou quase todos eles, estão disponíveis para partilhar um bocadinho da sua experiência profissional e até fazer algum aconselhamento. Estamos empenhados no bem-estar dos nossos estudantes. As empresas são as nossas parceiras e conselheiras. Os nossos alunos desenvolvem com elas projetos reais para resolver problemas concretos. A colaboração neste tipo de projetos é positiva para todos. Por nosso lado, por ter universidades, como o caso da Europeia, a desenvolver, a investigar e a validar aquilo que nós fazemos, e ter a academia a validar isso e a comprovar que o que se estava a fazer era o caminho certo, é ótimo. O ambiente da Universidade Europeia reflete a nossa globalidade, a nossa ambição em desenvolver um ensino sem fronteiras. Eu recomendaria qualquer experiência internacional, porque eu acho que é fundamental no mundo de hoje, que é muito global e que podemos ter que trabalhar em muitos países diferentes, ter esta experiência na época da universidade. O ambiente da Universidade Europeia é bastante inclusivo. Nós somos poucos, portanto, permite-nos uma grande entreajuda entre anos diferentes, portanto, os mais velhos para os mais novos, e fazer imensas amizades, porque nos conhecemos uns aos outros. O contacto com a tecnologia é privilegiado. Os nossos laboratórios são a prova desse compromisso. Desenvolvemos as competências técnicas dos alunos e encorajamos a aquisição de novas valências. A mudança começa em ti.